Grandioso és tu, Jesus rei da verdade Nenhuma força pode te vencer Aniquilás as ossos da maldade E te aceitás de abestra do poder A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos te aceitás de abestra vida Grandioso és tu, Senhor Jesus Grande és tu, Jesus rei da glória De majestade voa destas Em tudo, Pai, concedeu vitória E a vitória aos teus fiéis darás A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tudo se nasce da escravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, ó divinal cordeiro Teu nome todos ao te confessar Perante ti, ó santo e verdadeiro Todos os joelhos a se dobrar A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos te aceitás de abestra vida Grandioso és tu, Senhor Jesus Ao Cordeiro de Deus cantarei Nessa pátria divino louvor Congregados ali estarei Ante o trono de Deus Criador É nos céus, é nos céus Essa pátria divina e de amor Nela está nosso Deus Em Jesus nosso amado Senhor Não poderei jamais esquecer Tua mercê, Senhor Preste aos pequenos de conhecer Tua grandeza e amor Jamais esquecer Tua mercê, ó Criador Por Cristo alcançarei Grande tesouro de amor Ó que tesouro de esplendor Tu me darás nos céus Não há herança de igual valor Para teus filhos, ó Deus Para teus filhos, ó Deus Jamais esquecerei Tua mercê, ó Criador Por Cristo alcançarei Grande tesouro de amor Se eu andar sempre em teu temor Se eu andar sempre em teu temor Ao fim eu entrarei No reino eterno de esplendor Onde o repouso terei Jamais esquecerei Tua mercê, ó Criador Por Cristo alcançarei Grande tesouro de amor O meu ser entrego a Cristo Ele sempre eu serei Ele é o sábio mestre Só a Ele ouvirei Cristo me salvou Ele me perdoou O meu ser entrego a Cristo O meu ser entrego a Cristo O meu ser entrego a Cristo Sempre a Ele e amarei Cristo é o pastor celeste Ele me delegarei Cristo me salvou Ele me perdoou O meu ser entrego a Cristo 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 Vivendo sempre em doce esperança Em Cristo sinto o divinal prazer Receberei no céu a minha herança Que Deus irá na glória conceder Quero, ó Senhor, e contigo aos céus E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão Grande a volta do galardão Que Deus irá na glória conceder 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 Que Deus irá na glória conceder